E aí, depois você não sei, 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 não sei. TV é ao vivo, eu sei, no sério. Me deixa aí, me deixa aí qual eu quero ver. Se prepara, se prepara, ó, 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 ó. Se prepara pra descer daquele jeito Se prepara pra descer daquele jeito Quem tá feliz, tá um grito aí Tira o pé do chão Aí, aí Depois não já mais de novo Respeita a voz do povo Vai, Valeu, senhor Faz o coração pro canário aí E aí O povo da favela Já deixou de ser alinhado Mas o frenético nervoso Abre o braço, abre o braço Abre o braço, abre o braço Abre o braço, abre o braço O povo da favela Mais um frenético nervoso Mas a favela corta Corta o preconceito A discriminação Tô cansado de perseguição Abre o braço, bem alto O povo da favela O frenético nervoso Abre o braço, abre o braço Abre o braço, bem alto Abre o braço, bem alto Tira o pé do chão O fã Vou te atrapalhar pra quem? Vou te atrapalhar pra quem? Ah, 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 ah Só a galera! Nossa bala é pro canal? Nossa bala é pro canal? Nossa bala é pro canal? Peraí! Nossa bala é pra Deus? Nossa bala é pra Deus? Nossa bala é pra Deus? A paz de Deus? Nossa bala é pro canal? Vira o pé do céu! O corpo da favela O freio é tico nervoso Abre aí, abre aí! Corta, corta! Alô galera! Corta o preconceito! Parou, parou, parou! E aí? Um, dois, seis, do show! E aí? É nóis! Depois de nós é nóis de noite! Depois de nós é nóis de noite! O garoto de São Pedro Vai dizer Aonde é que a gente vai descer? Vai dizer que ele vai descer Todo mundo no embalo No balanço do canário Eu quero ver Vamos ver se é Carlos Gomes Pra curtir Príncipe do verão Chama a galera Preparar seu ponte Com a força de segurança Fêmea Quero ver Elas gostam de mim Tira o pé Tira o pé Tira o pé Tira o pé Parou, 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 parou Depois de nós é nóis de noite! Canta aí, canta aí, canta aí, canta aí! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?